Mais uma vez, os documentos filtrados pelo site Wikileaks dão o que falar. Segundo os jornais que tiveram acesso a esse material, os Estados Unidos pediram que seus diplomatas reunissem informações sobre os cartões de crédito, horários de trabalho de políticos, entre outras coisas. A informação seria divulgada diretamente pelo Wikileaks, mas a organização disse que sofreu um ataque informático e por isso repassou os documentos a cinco grandes jornais internacionais. Entre as informações solicitadas pelos diplomatas americanos estariam dados biométricos, impressões digitais, fotografias e DNA de vários líderes, entre eles o do presidente paraguaio Fernando Lugo. Além disso, eles teriam pedido informações sobre a saúde mental da presidente da Argentina, Cristina Fernandes. Os documentos também mostram que a diplomacia americana trabalhou para que países da América Latina isolassem o governante venezuelano Hugo Chávez. Nem mesmo o secretário-geral da ONU ficou de fora. Segundo o material divulgado pelo Wikileaks, até Ban Ki-moon foi espionado, algo que supostamente é ilegal. As informações reunidas trazem opiniões polêmicas e embaraçosas sobre vários políticos. Segundo esses documentos, o presidente russo Vladimir Putin é autoritário e machista. O que explicaria a aproximação com Berlusconi, que gera desconfiança em Washington pelas festas selvagens que costuma promover, como diz esse material. E sobre o presidente da Líbia, Muammar Gaddafi, os documentos divulgados dizem que ele é hipocondríaco e usa botox. Como se isso não fosse suficiente, os documentos revelam incentivos suspeitos para que países aceitassem alguns presos de Guantánamo. Se a Eslovênia, por exemplo, recebesse um prisioneiro, Barack Obama visitaria o país. Tudo isso é só uma parte de todo o material que, segundo o Wikileaks, engloba 250 mil documentos repassados entre as 270 embaixadas, consulados e missões diplomáticas dos Estados Unidos no mundo todo. Muitas autoridades já se manifestaram sobre o polêmico episódio. O ministro de Defesa da Itália, por exemplo, disse que isso poderia provocar mudanças no trabalho dos diplomatas, como o aumento do cuidado na realização de relatórios. Já nos Estados Unidos, alguns políticos disseram que esse vazamento é pior do que um ataque militar.